Cristo veio ao mundo nos trazer um exemplo de amor. E o amor maior que nós podemos ter para com o nosso próprio é o perdão. Todos estamos nessa vida, nesse planeta, estamos encarnados não no mesmo barco, mas na mesma tempestade. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas desavenças, os seus inimigos. Vamos conseguir evoluir à medida que perdoamos o próximo, perdoamos o nosso amigo. O amor de Cristo está resumido no perdão ao próximo. Às vezes a gente não consegue ter um carinho por uma pessoa, mas o respeito e o perdão por algum mal que eventualmente sofremos já é suficiente para nos elevar dessa existência para uma bem melhor do que essa.